Olá, tudo jóia? Vou mostrar para vocês, rapazes, hoje o pau está caindo na folha plena quinta-feira, tá? As águas estão caindo aqui no Vale do Aço, dá para você ter noção aí, ó. A chuva não queda lá, tem mais como é que essa sapata está aqui, olha para você ver. Aqui ontem é baile, baile, tem chuva o dia inteiro aqui. De manhã deu um tempinho, olha para você ver o que a gente andou fazendo aí. Ai, que lama terrível está aí. Aqui, meu filho, a gente não para, tá? Não, porque vem a chuva, vem a crise. Ainda bem que o agricultor gosta muito, mas pedreiro, ele tem dificuldade em lidar com a chuva, mas tem que aprender, né? A gente precisa de alimentar, a gente precisa ter saúde para poder trabalhar. Esse foi o nosso trabalho ontem, a gente que sentou até a parte de quilotábulo, tá vendo aí? Aqui é hoje, tudo isso aí foi cheio hoje que a gente fez forma, olha, preparando os fundos aí. E eu digo para você que nem a chuva para a gente, tá? Aqui a gente trabalha, mas a gente está molhado, deve você ter ideia. Estou indo embora, agora já está dando quase 18 horas. Meu amado, fica na paz, entrega-te o caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Todo meu coração desejo que Deus te abençoe, você, que você tenha um 2019 diferente. Aproveite ele, entrega a sua vida, confia no Senhor e olha, ele vai revolucionar a sua vida. Tchau! Dê um curtido aí no restante do nosso vídeo. Que chuvinha linda está caindo, valeuás, Senhor. Isso deve ir a noite inteira. Tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho